Vem na loja, Júnior Modas, não vou mostrar a marca que vocês sabem que é proibido, certo? Já conhece? Vou falar logo a real, o paredão tá na esquina, ó, quem faz faz ao vivo, ó, vem cá, ó, quem faz faz ao vivo, avisa pro seu cliente aí, ó, vou vender a 100 reais pra você vender mais caro ainda, aqui não é a 25 de março não, aqui é o Braz, seja bem-vindo, minha casa, tá bom? Seja bem-vindo, chegados marca, Verde Flor Modas, Júnior Modas, ó, é a mesma, vem na loja, só no Braz que você acha aqui, ó, vem na loja, 100 reais, 100 reais, se for na tacada eu vou fazer mais barato, vem cá, não vou mostrar a marca, não vou mostrar a marca, eu tenho a partir de 90 reais, vem cá, sem compromisso, com fone de ouvido sem mostrar a marca, com fone de ouvido, vou fazer um preço melhor, vem cá, As impermeáveis, vem cá, meu patrão, vamos lá, vamos lá, vem cá, olha, eu tenho a loja da esposa do Carlos aqui, ó, aos taquitel, não vou mostrar a marca também, que vocês sabem que é proibido, vem cá, barato, vamos, dá uma olhada, todos os dias a partir das 11 horas da noite aqui, ó, top demais, seja bem-vindo ao nosso palacete, esse é o Júnior, vai mostrar a qualidade, tá o piroco sentado ali também, beleza, Júnior? Seja bem-vindo, família, bem-vindo ao Braz. Bom dia, bom dia, tudo bem? Valeu, parceiro, obrigadão. Ó, temos aqui a partir de 130 reais, ó, forrado, peluciado, temos os corta-ventos também, ó, 100% impermeável, tá bom, ó, zíper blindado, não entra água nem no corta-vento, nem no zíper, dá uma olhadinha, ó, olha aí, ó. Não molha, pessoal, olha que bacana, muito bacana. Olha aí a qualidade, hein, ó. Quanto é essa, amigo? Essa daqui, 100 reais, ó, forrada por dentro, tá bom, etiqueta interna também, ó, padrão original. Modelo premium esse daqui, ó, e outro detalhezinho também, ó, ele vem aqui com o punho, tá? Tem os femininos, ó, dá uma atençãozinha nos femininos aqui, ó, forrado, peluciado, vem cá, meu chegado, olha os com fone aqui, ó. Vou mandar, vou mandar. Fone de ouvido, ó, é o top esse daqui, ó, é o top, é o luxo, tá bom, ó, com fone de ouvido, forrado, lonado, tá bom, ó? Vem cá, vem cá que eu vou mostrar mais, ó. Olha aqui, ó, mais um, ó, forrado também, ó, peluciado, tá bom? Então, aqui o fogo parece um cobertor, tá, família? Aqui você vai ficar quentinho, ó, também com fone de ouvido. Olha aqui, ó, o infantil. Ele tá chegando aí, ó. Olha que top o infantil, ó. Esse infantil aqui, ó, 90 reais, meu chegado, baratinho, ó. Por tamanho eles, amigo? Todos os tamanhos do PM ao GG, tá bom? Olha que legal, pessoal, grade completa pra vocês. Bomujaco, corta-vento, muito bacana, de marca famosa. Olha ele usando aqui, ó, nosso modelo aqui já tá usando, muito bacana. Vamos, gente, o frio tá chegando, hein? É isso aí. Vamos pra loja, chegados marcas, vem. Chegados marcas, pessoal, mais um contato muito bacana aqui. A gente achou aqui na feirinha da madrugada. Amigo, você tem um cartãozinho? Cartãozinho. Minha cartãozinho pra te mostrar aqui pras nossas inscritas. Enquanto isso, olha a quantidade de modelo bacana que você encontra nesse fornecedor. Tem juvenil, tem adulto também. E a gente, deixa eu mostrar aqui, ó. Segue eles lá no Instagram, chegados... Opa, tem o WhatsApp também, tem o Instagram... Tem o Instagram também, então já segue eles lá no WhatsApp, pede mais informações. O frio chegou. É isso aí, fala que veio aqui no Conectado Brás e também segue eles lá no Instagram pra não perder nada que eles vão postando. Só vem, viu, família? Rua, aqui é a rua... Aqui é a Honeyman Quartiers. Honeyman Quartiers, bem na esquina aqui, tá bom? Muito fácil de você encontrar. E é mais um fornecedor? Aqui, ó, pessoal, em frente ao Canindé, tá bom? Mais um fornecedor muito bacana, de bombojaco, o que a gente achou aqui na feirinha da madrugada, com bom preço, muita variedade e grade completa pra você que tá procurando o modo inverno. Fala com o nosso amigo... Júnior. Fala com o nosso amigo Júnior e nosso parceiro... Diogo Rasta. E o nosso parceiro Diogo Rasta. Nós, tamo junto. Só, família, encosta aí, olha aí, ó. Muito bacana. Amuflado é o top e é o luxo. Só vem, família. Tchau, 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 tchau.